Música Bom, eu sou a Paula Zimbres. Primeiro eu queria apresentar essa banda, esses grandes companheiros que estão aqui comigo, que é o Renato Galvão na bateria, Cairo Vitor no violão, Márcio Bizerra na clarineta, e a Tanise Silva na flauta. E, como o Diogo falou, eu vou apresentar aqui algumas composições minhas que eu acredito que elas se inserem numa coisa que é da linhagem da música instrumental brasileira, que tem pontos de contato com a música erudita. Já é muito documentado, eu acho que é uma coisa muito característica da música brasileira, esse ponto de contato, os contatos entre alta cultura e baixa cultura, e saltos de um nível para o outro. Isso já é muito documentado na escola nacionalista, da música erudita mesmo, que você, a partir da exortação do Mário de Andrade, que pediu que os compositores eruditos fossem conhecer o folclore brasileiro, conhecer a música popular, para aplicar isso na sua composição, criou-se toda uma escola, que vem o Villa-Lobos, o Claudio Santoro, o Camargo Anieri, o Alberto Nepomuceno, que fizeram isso, fizeram um corpo de obras usando elementos da música popular. Mas tem uma coisa que eu acredito que aconteceu, e que talvez tenha sido, que dura ainda até hoje, foi o movimento contrário. Foram músicos que eram originalmente da música popular, que têm a música popular como a sua música, que foram buscar, de várias formas, de formas formais ou informais, conhecer a música erudita, conhecer procedimentos da música erudita, foram estudar na academia ou não. E a música popular que eles fazem tem traços disso. Então, desde o século XIX, com Ernesto Nazaré, isso já acontecia. No século XX, Pixinguinha, Tom Jobim, Radamés Inhátaly. Mais recentemente, eu acho que é muito claramente expresso isso com Hermeto Pascoal e o Egberto Gismonti. E hoje em dia tem toda uma série. O Amilton de Holanda faz isso, o André Memari faz isso. E, de uma certa forma, eu acho que, pela minha trajetória, eu faço isso também. Porque eu sou baixista de música popular, sempre fui. E, na minha graduação, eu vim aqui para a UNB para estudar composição erudita. E as coisas que eu aprendi nesse processo, eu apliquei muito na minha produção, que veio depois. Então, por exemplo, essa primeira música que a gente vai tocar se chama Gato Negro. e ela é baseada num ostinato em modo lídio, é um 9 por 8, ela tem umas mudanças de compasso. E esse ostinato em modo lídio, eu, inclusive, só fui perceber depois que ele é inspirado numa peça do Bartóque, que é, acho que se chama justamente em modo lídio, que é do microcosmos. E ela desenvolveu por um outro caminho, incluindo improvisação, incluindo várias coisas que são do popular, mas ela tem esse núcleo que partiu de um Bartóque. Então, a gente vai exemplificar a partir daí. E aí Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí É isso gente Muito obrigada pela presença de vocês Nessa hora de almoço Eu queria agradecer muito o NPA A figura do Diogo Monzo Do Paulo Marquini O pessoal do NBTV O pessoal do estúdio que está gravando E de novo a banda Renato Galvão Caio... Cairos... O que é um espaço virtual qué...